O diretor tá impressionado com isso, mas a gente também fica, sabe, como mulher, embora alguns homens façam isso, mas a Gabi Martins resolveu fazer o preenchimento com o PMMA no bumbum. Gente, acabou de morrer uma influência de 40 anos aí, linda, milhões de seguidores, porque foi fazer a mesma coisa. E todo mundo sabe que isso é um veneno. Informação não falta em relação a isso, gente. Desde a época da Andressa Auraki pra cá, a Andressa quase morreu com esse tipo de coisa. Ela tinha em várias partes do corpo, até hoje ela carrega sequelas disso. A Léo teve um problema também no bumbum com isso, né? A Léo teve um problema também no bumbum com isso. Foi silicone industrializado? Foi silicone, ela foi lá que descobriu. Pra que, gente? E olha o tamanho desse bumbum, né? A Gabi precisava, gente. Não, não. Tão jovem, bonita, um corpo perfeito, sabe? Essa obsessão pelo bumbum é uma coisa que pode matar, né? E é isso que, infelizmente, é um risco maior. E tá inchado ainda, né? Ela falou que ainda tá inchado após o procedimento e sentindo dores. Ela falou que tá sentindo dores. Dizem que é um processo normal, mas... Essa outra influenciadora, Vlad, que a Sônia citou, que nos deixou recentemente, ela teve complicações ao longo dos meses. Não é uma coisa instantânea. Ela fez, depois ela teve complicações, ficou, se não me engano, 100 dias internada, depois saiu e aí acabou falecendo por outro problema, que foi o AVC, se não me engano, que ela teve. Sim, sim. Então, assim, é uma questão, desregulou o corpo inteiro, o organismo inteiro. Como é que era o nome da influenciadora? Lígia Fásio, né? Lígia Fásio, exatamente. É, trabalhou até com o Mion, né? Tão linda, foi. O Mion mesmo. Com o Mion. Com o Mion. Com o Mion. E ela trabalhou com o João Kleber também. Verdade, verdade. Ela era uma menina muito linda, meu. Olha, com 40 anos, perdeu a vida assim. Existem outros métodos para quem quer, não é, levantar o bumbum, avolumar o bumbum, sem precisar ser o PMMA. Fala com a Gretchen, Gabi. A Gretchen, a Gretchen, a Gretchen, é, exatamente. Mas, mas eles são caros. Não tem dinheiro. Esses que são recomendados, é, mas eles são caros, a ampolinha, o valor aí é exorbitante. Mas, assim, é algo que a pessoa precisa saber realmente a procedência disso. Porque existem alguns produtos que são regulamentados e autorizados pela Anvisa para pequenos procedimentos. Né? Para uma marquinha de expressão, uma rogação. Agora, para um bumbum, precisa ter cuidado. Ali vai mililitros e mililitros e mililitros, gente. Não tem nada, não é, que valha mais do que a vida da gente. Não tem bumbum perfeito nenhum que valha um risco desse.